Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer esse blog para vocês acompanharem o meu dia Ana Luísa já está na escola, Matheus não tem ido à escola porque pegou um vírus com diarreia etc, e está com a gente em casa, hoje eu fiquei sabendo, bom, antes aqui atrás de mim não sei se vocês estão vendo, minha casa está reconstruindo, reformando estamos tirando uns aparelhos velhos de aquecedor aqui de casa, estamos pintando a casa então está toda uma bagunça, estou evitando também de receber amigos porque está, nossa estou toda desorganizada aqui, e hoje eu fiquei sabendo que a comune de onde eu moro em nome de uma amiguinha do Mateu, que eu acredito que quem acompanha o canal vai lembrar que eu comentei no Facebook também, o Mateu teve uma amiguinha que sofreu um acidente quando foi passear lá no sul, da Itália durante as férias de verão do ano passado, um acidente no mar e veio a falecer, e em nome, em homenagem a essa menininha, depois desse um ano do que aconteceu, a comune aqui da onde eu moro resolveu abrir um curso de natação gratuito para as crianças, justamente para que não acontecesse isso, o acidente dela foi devido ao mar e eles querem fazer isso com as crianças de 6 a 13 anos de idade, então estou indo lá para inscrever o Mateu, vamos ver se eu consigo vaga, porque eu sei que já a metade foi preenchida, tem um número limite, vou aproveitar para ir na biblioteca agora de manhã, coisa que eu nunca faço, mas é do lado da comune, vou devolver os livros das crianças e vou pegar um filme que já é a décima vez que eu assisto, que é o Sol de Toscana, eu até deixei indicado aí para vocês, e chegou lá na biblioteca, para quem não sabe a biblioteca aqui, aí você pode pedir os vídeos, DVDs, né, e é gratuito também, então vou lá pegar meu Sol de Toscana e depois vamos ver como que vai ser o dia, tá, mas é um dia tranquilo hoje, até daqui a pouco. Estamos aqui, eu e Mateu, né Mateu? Dá um oi para o pessoal. Dá um oi filha, olha para cá, está muito sol? E estamos ainda então na comune para a gente fazer a inscrição de natação para o Mateu esse ano. Legal, a gente saiu agora de lá, já inscrito, tive só que preencher os dados do Mateu, agora esperar que me telefone e vai começar em julho, coisa que aqui nunca começa nenhum curso em julho, ainda estive falando isso com a minha mãe ontem, aqui tudo fecha em junho até setembro, né, setembro começa tudo, estão fazendo aqui, estão cortando árvore, não, grama, está com barulho de motor, mas é isso, o Mateu está inscrito para a natação e vai durar o mês de julho, agosto e estamos muito felizes, né Mateu? Isso aí, de graça, né, está ótimo, em homenagem a menininha, olha que legal, iniciativa, né? Agora vamos lá na biblioteca, ali, bem na frente mesmo. Pronto, peguei meu filme, doidinha para ver, e é isso, agora eu vou para o carro. Oi pessoal, tudo bem? Estou agora aqui no carro, indo buscar a Ana Luísa na escola, deixei o Mateu em casa, ele está melhorzinho, mas ultimamente está com fome, esses últimos dois dias, deve ser esse vírus, aí, né, se alguém tiver conselho, se é fase de crescimento, tem a ver com essa diarreia, a gente fica preocupada, né? Já falo com vocês, o sinal abriu e estou aqui, estou esperando, vai abrir agora o portão da escola e vou aproveitar para pegar, ai, está muito sol, por isso que eu estou de óculos, gente, vou pegar um sorvete de um quilo que eu ganhei na pesca, na festinha de final de ano da Ana Luísa. A Ana Luísa teve a festinha de final de ano e eles fazem, antes de acabar as aulas, já para as famílias que quiserem viajar, já ficarem livres e poderem viajar tranquila, sem perder a festa. E nós, algumas mães, eu estava inclusa aí no meio, organizamos uma pesca. Praticamente é assim, a gente vai atrás de várias empresas que queiram doar produtos que não usam mais, que queiram doar até vasos de flores. Nesse caso da sorveteria, ela doou bônus e eu acabei ganhando esse como, como na pesca, né? Como prêmio. E você pode estar pescando o número e aí o teu prêmio é conforme o número. Ou doar um valor simbólico, como foi na festa do Matheus, só que eram brinquedos. Você dá o valor que quiser e são brinquedos usados. A gente deu um euro, o Matheus ganhou um jogo de memória usado por uma outra criança. Enfim, né? São beneficiências que todo o dinheiro vai para a escola, para a instituição. E então, como a sorveteria é na frente da, praticamente, da escola da Ana Luísa, eu vou pegar ela na escola e vou pegar o sorvetinho. Até daqui a pouco. Pessoal, tudo bem? Viva do dilateria. Vamos lá na sorveteria. Nossa, eu não filmei lá na sorveteria porque estava muito cheia, eu fico com vergonha, gente. Mas que prêmio maravilhoso, né, Ana Luísa? Será que ela está sendo enquadrada? Gente, podia pedir até cinco sabores, um quilo. Mas eu preferi pedir três para vir bastante de cada sabor. Aí a gente pediu de menta, né, Ana Luísa? Menta, que é hortelã. O que mais? Chocolate. E o teu preferido, Ana Luísa, qual é? Ih, Ana Luísa, quando ela volta da escola, ela fica meio assim, sabe? Meio que não pode conversar. Então, a mamãe responde. É de frágola. Gente, eu vou desligar que eu estou dirigindo, né? Ai, loucura. Preciso comprar aquele suporte de máquina de filmadora. Minha casa, princesinha. Chegamos. Né, filha? Dá tchau para o pessoal aqui. Vamos comer esse sorvete. Daqui a pouco eu tenho que ir para o supermercado. Dá um beijo aqui, Ana Lu. Oi, gente. Fui até o supermercado. Já voltei. Agora eu vou ficar aqui em casa. São umas seis horas, acho que, da tarde. Vou dar uma arrumada aqui no armário do Matão, que está uma bagunça. E vou aproveitar depois, ó, para tirar esmalte. Porque eu passei o dia com o esmalte todo descascando e isso me dá agonia. Vou tirar o esmalte e ver se dá tempo de fazer a unha. Mas pelo menos tirar. Dá uma arrumada aqui e depois pensar na janta. E esse foi meu dia. Se ainda tiver alguma coisa, ainda registro. Senão, já deixo aqui um beijo para todo mundo que acompanhou até agora, tá bom? Vamos ver o que eu ainda consigo produzir. Ai, que preguiça. Beijo. Já ajudamos. Eu já estou aqui de pijaminha. E agora, quase hora da boa noite. Vou deixar o Matheus da Boa Noite para vocês. Porque eu já vi nem apareceu no vídeo, né, Matheus? Matheus vai mostrar, então, para vocês a coleção dele de Lego Alô, né? Olha quem chegou aqui também. Mostra, Matheus. Toda a sua coleção, filha? Ih, mas está escuro. Você está limpando a casa, Ana Luísa? Oi, estamos aqui. Olha quem está aqui, Lorenzo. Já a noite, apesar de estar ainda claro que agora anoitece, né? O sol vai embora lá pelas nove e pouco da noite. As crianças estão na cama e a gente vai ver um filminho sobre o sol de Toscana, que vocês viram que eu peguei aí. Já fiz as unhas. E vamos ver a televisão, ver o filme e depois vamos para a cama. Boa noite, né, amor? Boa noite. Um beijo para vocês. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem assistiu aqui até agora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.